Estou aqui no Brasil, minhas irmãs estão no Japão estudando E vamos ver como é que está a situação aqui Senhor, quanta gente Minhas irmãs não gostaram de estar aqui não Ai meu pai A escola está difícil, estou fazendo treinamento no Japão O Japão aqui Ai meu pai Fui assaltado Perdi meus documentos E a única coisa que aprendi foi Vai em Corinthians! É a única coisa Ai, 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 fazer o que? Vambora, vai, vambora Tem que trocar uma hotel Aê palmas!